Um incêndio de grandes proporções atinge uma área em alumínio. O combate ao fogo já dura três dias para você ter uma ideia. Léo Moraes, é notícia banta para o ar. Vai pegar fogo nessa época. Nas imagens registradas por moradores de um condomínio próximo à área atingida, é possível ver o fogo se alastrando rapidamente pela vegetação. O incêndio de grandes proporções na região de Mata começou por volta das oito da noite de sábado. O fogo continuou queimando durante todo o domingo. Grande parte da área atingida foi completamente devastada. Na manhã desta segunda-feira, ainda era possível ver fumaça no meio da vegetação. Essa moradora, que pediu para não mostrar o rosto, diz que o incêndio preocupou a todos e deixou os moradores em alerta. O principal receio é que ele chegasse até a região dos moradores, que muitos fazem divisa com a mata. Então a preocupação maior nossa justamente era essa. Os trabalhos na mata atingida pelas chamas continuam em andamento. Segundo os bombeiros, equipes tentam combater ainda um foco de incêndio no local. Outros incêndios foram registrados em Sorocaba neste fim de semana. No bairro dos Morros, uma faixa de fogo se alastrou rapidamente. Na região do Ibiti do Passo, na Avenida Camilo Júlio, uma área de mata também foi consumida pelo fogo. O corpo de bombeiros combateu as chamas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando na região do Ibiti do Passo. O local, próximo a um posto de gasolina, deixou preocupada a pessoa que gravava o vídeo. Se eu tivesse como apagar, eu ajudaria a apagar sim, cara. O fogo foi controlado ainda no domingo pelos bombeiros. A Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, em nota, confirma que o incêndio atingiu uma área de sua propriedade. A empresa ainda informa que o fogo está sendo combatido por bombeiros da companhia e as causas estão sendo investigadas. E um outro incêndio, aliás, queimadas por todos os cantos do estado, infelizmente. Está muito quente, está muito seco o tempo. Mas o incêndio também atingiu, nesse final de semana, uma grande área de mata que fica próximo à Rodovia Castelo Branco e Heitor. Tem as imagens, o incêndio aconteceu próximo ao KM 67. Olha só, que coisa, hein? Uma equipe de combate ao incêndio esteve no local para tentar conter as chamas. Não há registro de vítimas ou acidentes. Mas a gente lembra que em caso, em caso de incêndio, em caso de incêndio, principalmente em rodovia, é preciso tomar muito cuidado quando você passa para não provocar um outro acidente, curiosos, ou até mesmo se você ficar sem visibilidade, por exemplo. Tem uma forte fumaça que passa e que cobre toda a frente do veículo e você não consegue entender o que está acontecendo. Então, se você já vê de longe um incêndio, porque dá para ver a fumaça subindo, claro que você antes de chegar já dá para ver. Então já vai tendo cautela, já vai tomando cuidado para evitar qualquer outro tipo de acidente. Por exemplo, fechar os vidros é importante no carro, se tiver acondicionado. Porque imagina uma fumaça muito densa cercando a estrada. Se você tiver com o vidro aberto, ela entra dentro do veículo e pode provocar problemas até para você respirar, enfim, de você enxergar melhor. Então é muito importante manter os faróis acesos. O que mais? Evita ligar o pisca-alerta, porque no meio de uma fumaça pisca-alerta, o cara que vem atrás vai pensar que você está parado. E aí ele para e lá atrás vem batendo o efeito dominó. São algumas orientações que precisam ser entendidas como margem de segurança, como para serem adotadas numa situação como essa. Porque as queimadas estão aí, é só sair viajando por aí e você vai ver, tá bom?